Bom dia, telespectadores, no ouvintes RTL, uma hora que está com a nova notícia, a minha irmã, ou na contato com a equipe jornalista RTLAP, a tua relata a informação, com a baldeira, na Benda Clecar, e a área Campo, em Alor, Rússia Estefânia Salsinha ou Abraão da Costa. Belum Estefânia Salsinha, ao favor. Obrigada, Barco Belum e Estúdio Central, Caicou Lidili. Telespectadores, rádio, televisão, Timor-Leste, e até na catac, ia Louron, Rirak, Nelaran, mosudan, ia a capital dele, no mos município, rode foi impacto, ba ia, lixo, sirandem, agora da daum, a barra, tamba, só e rússia, comunidade sira. E até na catac, antes, né, o oitavo governo, li rússia, município dele, hariona construção, lixo, sanulo, resnito, cada suco, rode facilita, cidadão sira, rode tal lixo, ia fatim, ne bem-maca, a governo prepara. E no mos, o governo mos, criou na regulamento, cadecreto, lei, número, atolo, nulo, resnitolo, barra, a rihongrua, walu, rode regulariza, comunidade, rode, suel lixo, tuir, nefatin. Maibé, hariba, realidade, ne bem-maca, tudo, comunidade sira, produz lixo, barra, ia fatim, fatim, ia capital dili, hanesam, benkel, restaurante, incluimos, a fatim, siracelo. Além de, né, telespetadores, ia fatim, ne bem-maca, agoradaudão, a hauham, rigba, ia jardim, mata, campung, alor, a lixo, barra, ma kaita, botchir, haré, namkari, ia fatim, idane, hanesam, plástico, agarrafa, mamuk, incluimos, a tipu, lixo, siracelo. Mas, ia fatim, né, governo, taon, aviso, ia fatim, dane, atu, a cidadão, siran, ne bem-maca, turhali, marka, estuda, ia fatim, dane, a tenki, suelis, tuir fatim, bema, a, a, governo, prepara, ia fatim, dane, dian, maluco, vintish, no, telespetadores, radio, no, televisão, timor-leshte, relacione, holis, suel, anbem, soe, namkari, ia fatim, dane, amiko, kolori, tabotchira, seba, intervista, o, negociante, da, anbem, a, fang, ssang, ia fatim, dane, hodifu, nina, comentari, relacione, holis, nbem, makas, soe, arbiru, ia fatim, dane, lorundiak, maundiak, alai, dian, obrigado, hodifu, dian, pili, pika, ton, konoba, lish, seran, bem, makas, soe, namkari, ia fatim, dane, dian, lish, itatot, tene, kata, lorante, lorundiak, nelara, uran, uran, makashtab, tebes, ant哦, lish, lem eduam, nakonium, tase, ibon. lfy, lish, male, liuh, nah, maundiak, Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br 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 www.mesmerism.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br